Oi gente, bom dia, tudo bem? Bom gente, pra quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo G Silva, tá? E este daqui é mais um vídeo para o nosso canal. Hoje é sexta-feira, agora são 8h22 da manhã. Eu levantei, era umas 6h e pouquinho, e já tô adiantando almoço, já limpei meu fogão, já lavei minha louça, tô colocando essa bacia aqui, a louça, já limpei minha tudo, ó, tá? Já limpei fogão aqui também, tá tudo limpo, agora tô fazendo almoço, tô adiantando o almoço e a janta, porque essas épocas de dezembro, pra quem não sabe, eu trabalho com cabelo, então são as épocas mais corridas pra gente, né? E aí eu tenho dois filhos e eu preciso deixar comida pra eles, tanto pra mim comer, mas quanto pra eles. Agora eu tô fazendo um arroz, ó, gente, e aí aqui eu coloquei, ó, pertences de feijoada, sabe? Tipo de porco, e aí eu vou colocar feijão pra cozinhar dentro. Da outra vez eu cozinhei, fiz feijão com couve, outra vez eu fiz feijão com tocinho, mas eu tenho um tocinho, mas eu não vou colocar, eu comprei pertences pra colocar no feijão e eu vou colocar. E aí, de mistura, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer pernil picado, entendeu? Meu feijãozinho tá, ó, de molho aqui, e gente, vai ser aquele mesmo esquema, eu não tenho nada de tempero, nada, nada, nada mesmo. Hoje eu não tenho cebola, acabou minha cebola, entendeu? Hoje é sexta-feira, eu não sei se eu vou... O que foi que caiu? O que caiu, meus meus amados? Ah, a tampa da panela de pressão. Ai, meu coração. Aí eu vou, como é que fala, meu pai do céu? Vou temperar com o que eu tenho, tempero baiano, coral, tem o alho, tem bastante alho, a gente vai descascar pra mim mais tarde, mas eu já descasquei aqui dois dentes aqui, ó, grandão, tá? E eu tenho um tomate, tá? E vai ser o que eu vou temperar. Vocês viram que eu fiz aquela costela da outra vez com pouca coisa também, e ficou muito boa, tá? E é isso, o feijão, eu vou colocar isso daqui, pediu, e eu lavei, gente, aí o que que eu vou fazer? Eu só lavei, porque eu não deixei de molho pra tirar, porque ele vem salgado, né? E aí eu não coloquei na água pra tirar o sal, mas aí eu não vou colocar sal no feijão, entendeu? Caso depois terminar de cozinhar, aí eu experimento pra ver se precisa colocar sal. Caso não, eu não vou colocar. E eu não sei se eu vou conseguir na feira, eu tenho cliente agora de manhã, tipo umas nove, pouquinho, por isso que eu tô correndo, nove, pouquinho, dez horas, vai. Depois que eu terminar ela, a gente precisa ir na Besmi, porque a gente comprou nossas roupas de Natal, entendeu? A gente comprou, deixa eu mostrar aqui pra vocês, meu marido comprou uma calça pra ele, além daquela, calma aí, tá escura aqui, além daquela bermuda que a gente comprou, ele ainda pegou uma calça pra ele, não sei se pro Natal, mas porque ele tava sem calça. Ele pegou duas, mas uma a gente vai ter que trocar, ó, essa daqui deu nele. Vê só, número 54. A outra 56 não deu, essa daqui é da Gangster. Ó, na Besmi, gente, ela tá custando, ó, cem reais, tá vendo? E aí, pra Júlia, eu peguei um macacãozinho aqui, ó, pequenininho aqui, ó, floridinho, rosinha, tá vendo? Ó, pequenininho, gente, olha só, número de oito anos, a Júlia tem oito anos. Tava vinte e nove reais, trinta reais, vai. E aí, meu marido pegou essa outra calça, gente, ó, e não deu, cinquenta e seis, número cinquenta e seis. Tá vendo? E não deu. Ela tava custando sessenta e nove, noventa e nove. Ou seja, dá uma raiva, que o que é caro, mais caro serve. O que é mais barato, não serve, entendeu? A gente vai lá trocar essa daqui de sessenta e nove por outra de cem, entendeu? Aí a gente só paga a diferença. Aí eu comprei pra mim esse vestidinho, que eu jurava que era um macaquinho. Quando eu tava com o José no colo, ó, tipo, eu não vi que era um vestidinho. Porque tinha vestidinho longo, macaquinho e vestidinho, assim, mais curto. E aí eu peguei vestidinho, entendeu? Não sou fã. E além do mais, como a gente faz cesárea, que eu tenho duas cesáreas. Então dá a impressão que aqui a barriga, tipo, parece que a banha se divide. Tipo assim, eu sou magrela, mas, tipo, fica um tufinho assim, eu não gostei. Eu vou trocar. Aqui desse tema da Júlia também, gente. A Júlia olhou o número e aí ela falou que era 31, tá bom? Aí quando foi, depois, ela foi, pegou esse e falou que era 32. Esse é 32. Só que ela calçou, gente, o dedão dela, tipo, o outro apertava. Mas esse daqui não aperta, mas já tá do tamanho, entendeu? E sabe quanto ele tá lá? Ó, ele tava de 49 por 29, entendeu? Então tem coisas que compensa bastante mesmo. Tá? Aí a gente vai ter que ir lá trocar, né? Porque não tem como. Eu não gosto de vestidinho assim. Na verdade, eu não sou muito fã de vestido. Aí então eu vou ver outra coisa pra me trocar no valor dele. Foi 59, 49. 50 reais, gente, ó. Ele tá muito bonitinho. Eu ia pegar um amarelo, mas não tem como, né? Eu vou passar o Natal com o chinelo amarelo. Vou passar o Natal com o chinelo amarelo, sim. Eu não posso dar de salto porque eu tava no meu pé com o Juventus. Entendeu? E é isso. Aí a gente vai lá trocar hoje. Que pena. Odeio, gente, comprar as coisas de ter que trocar. Seja que você não faz, é que você ganha. Porque é mais burocrático. Você ir trocar do que você chegar lá, comprar e pagar. Entendeu? Eu vou ter um amarelo. E eu nunca falei pra vocês. Não sei se eu falei pra vocês, gente, mas... Olha, deixa eu vir aqui. Castramos a princesa. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fala. 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 Eu tô ficando bem. É. Tô me recuperando. Né? A gente castrou ela pela prefeitura. Ela ainda tá se recuperando ainda. Entendeu? Mas dá muita dó. Muita dó mesmo. Porque ela vomitou bastante. Entendeu? Falaram que era normal por causa da anestesia. Agora que ela tá começando a comer. Aí eu já vou dar o remédio dela. Ela tá tomando antibiótico. E aí eu dei ontem, mais ou menos umas nove horas. Porque não adianta dar cedo hoje e amanhã não acordar cedo. Entendeu? Então eu coloquei no horário só pra me começar a dar o remédio pra ela. Tá bom? Tô lavando roupa já aqui. Já comecei sete horas da manhã. Sete pouquinho. Porque eu tenho as minhas toalhas pra lavar pro salão. Então eu já lavei logo elas. Aí eu tenho mais de uma remédio. Gente, eu tô bem uma decisão na minha vida. Eu vou diminuir com essa roupa. Sabe? Vou diminuir mesmo. Falei pro meu marido. Eu vou comprar bastante amaciante. Vou tacar bastante amaciante. Sua escondizeta eu vou colocar no cabide pra secar. Tá? Na hora de tirar, eu já coloco no guarda-roupas. A roupa das crianças eu vou passar só a roupa de salí. As novas, sabe? Pronto. As de ficar em casa, eu vou dobrar direitinho, como eu sempre fazia com as dadinhas de linha. Vou passar a mão bonitinho. E ninguém vai passar bem ruim. Porque eu não tô vencendo. Gente do céu. Eu tiro um monte de roupa. Ó, tem aquelas ali que eu ainda não consegui guardar, ó. Como a gente não vai fazer esse é de Natal aqui esse ano? Graças a... No ar. Graças a Deus. Ó, ainda tem um pouco de roupa aqui pra passar. E eu não vejo. Falei, eu vou parar de passar o ar. Eu vou passar só o que realmente for pra sair. Eu acho, né? Eu acho, gente. O estupro desabafou de vocês, mas eu não sei. Porque é tão bom você ver o seu filho... Marido nem tanto, a gente nem tanto. Mas é tão bom ver o seu filho, tipo, arrumadinho, sabe? E a roupa bonitinha. Às vezes você olha pra outra criança, a roupa toda amarrotada. Você não vê nem aquele pisquinho aqui que passou. Aí me dá uma dor no coração. Mas eu vou tentar. Tá bom? Então, tipo, já já eu volto. Eu pretendo passar um pano nessa casa também, tá? Jogar um infetante com o candida lá no banheiro, onde a Marie... Ah, Marie... Ah, gente, a princesa tá se arrastando. E... E é isso. Tá bom? Já volto. Bom, gente. Meu feijão já tá pronto. Agora já é a hora do almoço. Eu subi aqui rapidinho pra temperar ele. E aí eu já tinha colocado o alho pra cozinhar, né? E aí eu coloquei tempero baiano. Agora, não coloquei sal. Vou experimentar agora pra ver como que tá. O arroz também já tá pronto. Aqui o feijão... O... O músculo... Que músculo, gente! O... O pernil tá pronto também. Eu tô esquentando que eu vou dar almoço pras crianças pra gente trocar a roupa e fazer uma marmitinha pra dona Sônia. Tá? Tá assim, ó. E é isso. Agora eu vou fazer a marmitinha dela aqui. Rapidinho. E... Já volto. Oi, gente! Ai... Bom, gente. Agora já é quase 11 horas da noite. Eu acabei de subir do salão, né? Porque eu atrasei uma cliente e aí no fim atrasei a outra. Atrasei três, entendeu? E aí acabei agora. Acabei de subir. As crianças já tão dormindo, tá? Meu marido foi socorrer uma moça que entrou em trabalho de parto. E aí ele foi levar ela na maternidade. E aí as crianças tão ali dormindo. Aí... Mostrar pra vocês o que a gente trocou, né? Eu mostrei a calça pra vocês que a gente pegou. E... Aí o meu marido acabou trocando por essa bermuda aqui, ó. Tá vendo? Mais clara. Número 54. Tá vendo? Ela já custou um pouco. Foi o mesmo preço da calçóis R$69,00. Tá? E aí pra mim, eu trouxe o macaquinho por um vestido longo. Entendeu? Ele já foi... O macaquinho tava R$49,99. E esse daqui já foi R$59,99. Tá vendo? R$59,99. E aí tipo... Ele é longo. Ó. Tá vendo? Aí tem amarelo. Porque eu comprei o chinelo amarelo. Então eu quero parecer um ovo. Entendeu? Ele já é longo. E aí ele tem uma fenda aqui, ó. Eu acho que na lateral. Uma fenda assim na lateral. Tá vendo? Aqui, ó. E aí a Jura, a gente trocou o tênis pra uma sandalinha também, né? Tava mais cara também. Essa daqui custou R$70,00. Ó. R$70,00. E aí a gente pegou essa daqui. Ela escolheu essa. A gente pegou uma. Aí eu perguntei. Júlia, você gostou? Aí ela, gostei. Aí eu, fala a verdade. Porque nem eu tinha gostado. Ela falou. Não. Eu não tinha gostado por causa do preço. Porque o tênis era R$29,00. E a sandalinha era R$70,00. Aí eu queria trocar por uma mais barata. Aí ela vai pegar uma que ela gostou do mesmo preço. Ela pegou essa daqui, ó. Tininha. Sei lá. Tininha. Ela gostou dessa daqui. Minha filha tá ficando moça, gente. Entendeu? Já foi-se a época que você chegava numa loja, comprava o que você queria pro seu filho. E tipo assim. Tranquilo. Você colocava, vestia e pronto. Agora não. Agora ela quer escolher. Entendeu? Até o José. Às vezes vai colocar sapato. Ele não quer, não. Ele quer colocar o que ele quer. Entendeu? E é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu tô esquentando comida pra mim de jantar. Vocês acreditam? Não sei. Se meu marido jantou, as crianças jantaram. Mas eu subia aqui enquanto a outra cliente não chegava. Que eu mandei mensagem. Até ela vir em casa. Vim pra cá. Eu subi. Esquentei. Coloquei a comida pra esquentar. Enquanto esquentava, eu coloquei ele na banheira rapidinho. Aí dei banheira rapidinho. Vesti. Aí sequei. Troquei ele. Coloquei a comida dele. Aí ele já ficou comendo. Aí a Júlia ficou se trocando quando o meu marido subiu. Que aí quando a cliente chegou, ficou lá no salão. E meu marido subiu pra ficar com eles, né? E é isso. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Gente, eu tô numa correria. Vocês não fazem ideia. Eu tô trabalhando todos os dias. Todos os dias mesmo. Segunda-feira eu começo às sete. Terça-feira. Eu não lembro que horas eu começo. Não. Começo às sete também. Quando for na quinta-feira. Na quarta eu começo às sete. Na quinta-feira eu começo às sete. Entendeu? Então tá muita correria. Era pra mim gravar vídeos de looks de Natal pra vocês. Não vou conseguir. Entendeu? E é isso. Tá? Esse daqui foi o meio-dia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Já se inscreve no canal. Curte também. Que vocês sabem que é muito importante pra gente. Tá bom? Então. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.